Fala pessoal, Pizani da Ark na área e hoje a gente vai falar novamente sobre um padrão de projeto que é pouco usado aí no mercado, mas é muito usado nos bastidores. Foi uma sugestão aí, a gente está tendo nos pedidos do Thiagão, Thiago Furlan. E esse padrão muita gente confunde com o Flyweight, que foi o que a gente falou no vídeo passado. Bora falar sobre o Object Pool? Então aguenta aí! Object Pool é um padrão de projetos que serve para reutilizar instâncias em memória. E ele é extremamente utilizado, como a gente falou, nos bastidores, ali por exemplo, por um ORM ou qualquer outro tipo de framework de persistência a dados. Então, por exemplo, para manter uma conexão aberta por mais tempo, para garantir maior performance e tudo mais em relação àquela conexão, é muito usado esse padrão para isso. E tem aí inúmeras formas de você trabalhar com esse padrão, para garantir ali que os objetos vão ficar uma certa quantidade em memória e vão sair ali à medida que forem sendo desnecessários, mas mantendo uma certa quantidade de objetos ativos em memória. Então, por exemplo, você poderia ter ali uma inteligência que logo na hora que você inicializa o programa, já sobem ali umas 5 ou 6 instâncias de conexão com o banco. E aí essas conexões ficam ativas para serem usadas pelo programa para ter maior desempenho nas requisições. E à medida que vai tendo chamadas a elas ali, vai sobrando menos disponíveis, pode-se abrir novas instâncias, outras instâncias ali em memória, ficando mais ali sempre 2 ou 3 disponíveis para garantir a performance. E aí, à medida que aquelas instâncias vão ficando abertas em memória e não estão mais em uso, pode-se ir reduzindo, mantendo ali sempre 5 em memória, por exemplo. Tudo bem? Na prática, esse padrão é bem diferente do Flyweight que a gente falou no vídeo passado, porque ele não trata especificamente de um elemento. A gente está falando exatamente de um pool de objetos. E esse cara aí tem uma finalidade maior para garantir reuso de recursos, principalmente externos ao programa. Como a gente falou ali de conexão com o banco, poderia ser, sei lá, uma conexão com o Web Service, poderia ser uma conexão com o FTP e etc. Tudo bem? Então, bora lá para dar uma olhadinha no diagrama e ver como esse padrão funciona. Então, pessoal, essa aqui é a nossa classe Cliente, tá bom? E ela chama aqui a nossa classe Object Pool para criar novas instâncias. E a gente tem aqui a classe Concreta, que vai ser instanciada e gravada aqui no Array do Object Pool, tá bom? Essencialmente, aqui a gente teria duas Arrays, tá? Uma Array do que foi instanciado e uma Array do que está em uso. E é aí que a gente tem a maior diferença entre o padrão Flyweight e esse Object Pool, tá bom? Porque aqui a gente mudaria de um Array para o outro, né? O que está sendo utilizado, né? No Flyweight, a gente literalmente sempre reutiliza a mesma instância. Toda vez que é necessário ali o uso dessa instância aqui, né? Através do Get, ele pega literalmente a mesma instância. No Object Pool, normalmente a gente coloca a instância que está disponível aqui e coloca uma outra propriedade de instâncias em uso, tá bom? É um outro Array. A gente move de um Array para o outro quando ele passa a ser utilizado aqui pelo nosso cliente. Por quê? Porque ali a gente tem, por exemplo, como a gente falou ali, uma conexão com o banco de dados que está aberta e já está sendo utilizado ali pelo cliente aqui fazendo um insert, por exemplo. Eu não vou poder usar a mesma instância. Então eu movo ela para em uso. E aí, assim que eu liberar ela, eu devolvo ela para a minha Array de instâncias aqui normal. Bacana? Super simplesinho, não é verdade? Então deu para perceber o benefício desse padrão? Ele mantém ali em memória esses recursos mais pesados abertos, né? E garante ali que a gente vai ter velocidade para ir e voltar. A gente deu o exemplo do banco de dados e ele é muito legal porque imagina que eu tivesse um loop para persistir 60 objetos, por exemplo, né? Tenho 60 objetos e quero persistir esses objetos no banco. E eles estão ali já em memória, já estão no meu loop. Pensa só no tempo que levaria essa interação, né? Se fosse ter ali mais ou menos um segundo, um segundo e meio de latência na abertura de cada conexão. Nossa, ia ser terrível. A gente ia demorar ali um minuto, né? 60 segundos para fazer a gravação dos 60 elementos. E a gente está falando só de 60 elementos, né? E é aí que a gente vê a grande vantagem que esse padrão traz para as nossas aplicações. Bacana? E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas quando que eu vou usar esse cara no meu projeto? Bom, quando você tiver a necessidade de ficar ouvindo, por exemplo, uma pasta remota, uma pasta FTP, ou precisar ter ali conectividades abertas, tanto com serviços externos quanto com banco de dados, é uma boa você aplicar o padrão, tá bom? Um outro indício para você usar ele é quando você nota que você está com um problema de performance e você diagnostica que o problema de performance é devido à latência entre um recurso externo, um banco, a leitura de um arquivo que está em outro lugar, que está remoto e etc. Quando você notar que tem uma latência e é por causa dessa latência que você está tendo problema de performance, e ela poderia ser resolvida se o objeto já estivesse em memória, é uma boa considerar o uso do padrão. Bacana, bacana? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece aquele likezão maroto para dar uma força para o nosso canal e de se inscrever com o sininho ativado se você ainda não for inscrito. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri